O Paprium é um dos jogos mais esperados do Mega Drive. E quando eu digo esperado, é porque ele demorou muito pra ser entregue. Só pra deixar um pequeno resumo da trajetória desse jogo, a sua produção foi anunciada em 2012, o lançamento esperado era em 2015, mas o jogo só entrou em pré-compra em 2017, foi produzido em 2020 e só chegou a mão dos consumidores em 2021. Mas ok, vamos aproveitar que essa belezinha finalmente está aqui e dar uma olhada no conteúdo. Eu acho que vai dar tempo de comentar mais sobre o assunto no decorrer do vídeo. Pois bem, já deu pra ver que a caixa foi bem maltratada pelo transporte. Foi amassada a ponto de abrir um pouco em um dos cantos e, bem, eu nem consigo imaginar o que os correios fizeram pra caixa chegar nessa condição a mim. Eles costumam ser tão zelosos na prestação desse maravilhoso serviço, mas, bom, sei lá. Em todo caso, eu posso pelo menos torcer pra minha encomenda estar em boas condições. Afinal, isso aqui foi enviado pela Watermelon, então, qual a chance desse negócio ter saído barato, né? Mas, como eu perdi o meu estilete no trabalho, eu vou improvisar um pouco aqui, o que já não é um grande problema, né? Ter um pouquinho de dificuldade aqui e ali não é nada que não se resolva. E estar ansioso e ir fazendo a coisa com apenas uma mão aqui, é até de se imaginar que eu ia ter alguma dificuldade. Ia sofrer um pouco mesmo, com alguma certeza, né? O lado bom é isso aqui que você pode ver. Praticamente não teve nenhum dano na caixa. Por outro lado, não devia ter dano nenhum aqui. Não tem nada dentro da caixa que amorteça o impacto. Não precisava nem necessariamente ser um papel bolha envolvendo isso aqui. Mas se já colocasse um papel amassado aqui de revista, jornal, vai saber. Preenchendo o espaço vazio aqui, pra evitar que tudo ficasse balançando de um lado pro outro, já seria bem melhor. As minhas encomendas anteriores com a Watermelon vieram muito melhor embaladas. Foi uma surpresa bem ruim ver esse descuido. Mas, como não causou maiores problemas, já dá pra eu parar de reclamar por aqui mesmo. Bom, olhando a caixa do jogo em si, já dá pra perceber um detalhe legal que ela tem. É essa textura aqui com o logotipo da Watermelon gravado. Digo, eu nem precisei começar a abrir a caixa do jogo pra ver um detalhe legal. E pode confiar, essa atenção aos detalhes vai se estender pelo vídeo todo. Se você já viu o meu unboxing do Peer Solar, já deve saber do cuidado que esse pessoal dá aos detalhes. E se não viu, clica aí no card que tá aqui em cima e confere lá. Mas, seguindo aqui, depois de tentar rouper o lacre da caixa usando a base de um ferro de solda que eu tenho aqui, eu acabei lembrando que eu tenho uma tesoura também aqui perto. Toda ansiedade nem me deixou pensar direito, então eu nem lembrei dela antes. Mas tá. Depois disso, eu vi que dentro dessa caixa tem... Mais uma caixa. E dessa vez, finalmente com as cores temáticas do jogo. E a partir daqui, as coisas já ficam mais interessantes. A primeira coisa que tá escrita é a razão de você não poder comprar esse jogo por aí. Essa é a versão exclusiva para investidores do projeto. O pessoal que investiu, palpitou, entrou no jogo. Só que isso aqui é assunto pra um outro vídeo. Então, deixa eu mostrar de jeito o conteúdo do pacote. Bom, olhando melhor a caixa do jogo, a primeira coisa que me chamou a atenção é esse lado aqui, onde tem o nome de algumas empresas que patrocinaram o jogo. Ver isso aqui foi estranho demais. Só que, não é um caso sério. Esses aqui são nomes de empresas fictícias que estão presentes dentro do jogo. Do outro lado aqui, está escrito novamente que é a edição de investidor. E do outro lado, temos um pouco mais de informação. Tem uma mensagem dizendo que esse jogo foi financiado na Medical Game Factory. Que é um site criado pela Watermelon no início de 2012. Mas, de novo, isso aqui é assunto pra outro vídeo. Tem muita informação legal pra falar sobre esse assunto aqui. Seguindo pro outro lado, tem um selo aqui dessa caixa, que já é o segundo e ainda não terminamos de contar, hein? Mas, na parte de baixo, tem uma textura tensa aqui que lembra granito. É a parte mais simples, mas ainda assim, ela conta com o logo da Watermelon encravado aqui. O que é um detalhe muito legal. Mas, bora romper mais esse lacre que a gente viu aqui, não é? A cada momento aqui a gente tem uma surpresa diferente. E quando eu achava que finalmente eu ia ver o conteúdo da caixa, o que eu encontro é... O Showtime me agradecendo. Só explicando aqui rapidinho. É... De maneira bem superficial, o Showtime é o japonês fortão que aparece na propaganda do Patreon. Fora que ele também está presente dentro do jogo. Mas tá, vamos seguindo com o conteúdo aqui. Bom, a primeira surpresa que eu encontro dentro da caixa é esse bilhete do Fonze aqui. É um recado que foi escrito à mão por ele, agradecendo novamente. E ver que isso aqui realmente é alguém pegando a caneta e escrevendo no papel, em vez de simplesmente imprimir tudo em série, é uma coisa legal demais de se ver. Fora que a arte do cartão também é muito bonita. É a parte menos importante depois dele ser escrito aqui. Mas mesmo assim, é muito legal de ver, já que é bem feito. Logo em seguida, o que temos aqui é dessa vez uma carta impressa, que tem aqui um pedido de desculpas, um agradecimento pela confiança. Enfim, é uma carta bastante tensa, onde ele fala sobre o orgulho que tem pelo jogo que nos foi entregue, tem uma explicação sobre a produção do jogo e as dificuldades enfrentadas. Enfim, é muito material abordado nesse texto aqui, que na real é bastante curto, viu? Dá a impressão até de estar faltando alguma coisa nele. Talvez, seja porque não é possível explicar tudo o que aconteceu nesse período, afinal foram 9 anos de espera, em uma só página de texto. Então, vamos prosseguindo para os outros itens. Aqui tem uma história em quadrinhos muito legal. E ela tem uma das características que vem do SimCity, que é deixar tudo em preto e branco, exceto os elementos vermelhos. No caso aqui é rosa, mas como tem sangue aqui representado na cor rosa também, então eu suponho que na verdade o que aparece colorido aqui é vermelho. Apesar de ser mostrado aqui como rosa, mas... bora continuar. A sequência aqui serve como uma prequel do jogo, e mostra como os personagens principais se uniram. O próximo item do pacote eu vou deixar de lado um pouco, porque é uma das coisas mais maneiras que vem aqui. Mas, calma que não vai demorar muito pra eu mostrar. Por enquanto, vamos ficar com essa caixinha aqui, que é de um item que foi por muito tempo motivo de discussão durante o desenvolvimento do jogo. Que é o chip da Temmastan. Ou mestre dos dados do alemão, né? Como as primeiras imagens do jogo impressionaram bastante, e junto dessas imagens também tinha o anúncio de que a referia um coprocessador customizado que seria embarcado dentro do cartucho, Logo pensaram que esse chip é o responsável por esses gráficos. Mas a Watermelon anunciou muito cedo que esse chip cuida exclusivamente de áudio, e permite que o Mega Drive execute até 24 canais de áudio simultaneamente. Em todo caso, é a primeira vez que eu vejo um logotipo pra esse chip. E eles resolveram mandar um broche pra ele, o que é uma mudança de brindes, já que no Pier Solar eles enviaram chaveiros, né? Só que esse aqui vem numa embalagem bem melhor do que os chaveiros que vieram nos jogos anteriores. Ele é tratado aqui como uma joia, é muito legal. Depois disso, finalmente encontramos o cartucho em si. Mas como essa é a última coisa que eu pretendo abrir, então vamos cuidar de outro item? A princípio eu pensei que esse próximo item fosse um livro, mas apesar do tamanho, se trata de uma revista chamada Size. Eu ainda não conheço e nem pesquisei a respeito, mas como ela é um pouquinho mais chata de abrir, vamos pra aquele outro pacote preto que... Bom, vamos dar uma olhada nele, vai? É difícil pegar na câmera, mas esse adesivo aqui tem bastante coisa escrita. O nome Armageddon D está mais destacado e explica também aqui o que ele é. A roupa de baixo para o Showtime. Eu vou ter que tentar pegar melhor o que está escrito aqui, até porque tem uma piada muito boa, que na verdade é uma referência a uma música muito engraçada. Mas vamos lá, vamos abrir ele, porque ele é um pacote que está selado, mas ele tem um chanfro aqui que vai facilitar a abertura. Então, vamos lá. Olha, eu não sei de onde o Fonzi tirou a ideia de mandar Armageddon D no pacote para investidores. É uma das coisas mais insanas e mais legais que ele podia ter mandado. Pra quem não notou, essa seria uma cueca igual aquela que o Showtime usa no comercial do jogo. Mas, por mais que me dou estragar essa piada, eu tenho que dizer, isso aqui não é igual. Esse tecido aqui imita o couro e tem um brilho que não existe no comercial. Além de essa aqui ter o logotipo da Watermelon, o que também não existe no comercial. É uma pena, mas eu não vou conseguir fazer um cosplay de Showtime com essa cueca aqui. Agora sim, vamos pra revista. Como eu não queria simplesmente rasgar o plástico e depois jogar fora, então deu um trabalhinho a mais pra abrir isso aqui. Só que, a primeira coisa que eu tenho pra reparar nela é que a capa que eu vi, na verdade, é um marcador de página. A capa verdadeira parece bem mais uma revista. E o conteúdo dela é muito legal. Tem artes conceituais, entrevistas, diferentes designs dos sprites até chegar na versão final do jogo. Enfim, é um conteúdo riquíssimo e vale muito o tempo da leitura. Agora sim, chegou a hora de romper o terceiro e último selo em menos de 30 minutos. E olha só o que temos aqui. A caixa do jogo também é muito diferenciada. Pra eu ver o manual, eu tive que desdobrar a embalagem. Eu nunca vi isso antes, levou até um tempo pra eu entender o que tava acontecendo. E olha só essa arte. É linda pra caramba. E agora, o conteúdo? Bom, essa parte aí é bem padrão. Tem as propagandas de um jogo aqui pra 32X. Pro controle arcade do Papron também, chamado Grandstick 3. Vai saber, acho que é pronunciado. Bom, em todo caso eu adoraria ter isso aqui, mas provavelmente é uma coisa que eu não vou conseguir, né? Tem um outro cartão postal aqui que é bem legal. E esse aqui dizendo que no Patreon os vencedores fazem drogas. Jogando dá pra entender o que quiseram dizer com isso. Por fim, temos aqui o manual do jogo, que é todo dentro do padrão. Que no caso da Watermelon, padrão significa arte incrível, papel de altíssima qualidade, informações em diferentes idiomas. Enfim, tudo feito com muito carinho. É sério, ninguém dedica tanto tempo assim, cuidando de tantos detalhes maneiros, se não gostar do que tá fazendo. Isso aqui é uma coisa maravilhosa. E se a coisa já aparecia fora do comum, então olha só como o cartucho é entregue. O negócio veio em uma embalagem de remédio, o que é uma ideia maluca e sensacional, mais uma vez. Tem tudo a ver com o enredo do jogo, e ela também é surpreendente em si. Se você já viu outro unboxing do Patreon, ou imagens, qualquer coisa do tipo, vai notar que o meu cartucho aqui é rosa. Diferente da versão comum do jogo, onde o cartucho é roxo. Só que, além dessa edição de investidor ser rosa, ainda tem uma versão mais exclusiva que é dourada. Essa aqui, eu nem sei se tem imagem disponível na internet. Mas, em todo caso, eu sei que também teve gente que reclamou de ter alguma coisa solta dentro do cartucho. Mas esse aqui que veio comigo tá com tudo em ordem, nenhuma surpresa desagradável. O label aqui tem a mesma arte que a caixa do jogo, que já é bastante legal, você já viu, enfim. Esse aqui é um pacote incrível, e eu não poderia estar mais feliz em ter ele aqui comigo. Eu já tinha até perdido a fé de que o Patreon veria a luz do dia. E receber ele aqui, em toda a sua glória, é a melhor surpresa que eu poderia ter. Desculpe por fazer um vídeo de unboxing durar tanto tempo, mas eu não queria resumir demais essa experiência. A minha intenção aqui era de transmitir toda a alegria que eu senti. Por enquanto isso é tudo, mas você pode aguardar por mais conteúdos a respeito do Patreon. E se você acompanha as lives do canal, já viu muita coisa aqui. E se não acompanha, não se preocupa, vai ter mais um vídeo com toda certeza aqui. Mas, não deixe de acompanhar a guia comunidade do canal e nem a fanpage do Facebook. E se você ainda quiser um contato ainda mais direto, acesse o nosso servidor no Discord. Muito obrigado pela sua atenção, e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.